Um caso de amor Ainda vou lembrar Momentos de prazer Já não dá pra esquecer O sonho que vivemos Eu e você Mas onde você for Eu vou te procurar Por força do destino Com você eu vou ficar Confesso que eu errei Não quis te magoar Ninguém vai ocupar o seu lugar Volta pra mim Ainda existe Muito carinho Não fique triste Muito amor Muita emoção Você ainda mora No meu coração Volta pra mim Ainda existe Muito carinho Não fique triste Muito amor Muita emoção Você ainda mora No meu coração Mas onde você for Eu vou te procurar Por força do destino Por força do destino Não fique triste Não fique triste Muito amor Muita emoção Você ainda mora No meu coração No meu coração Você ainda mora Você ainda mora Você ainda mora No meu coração Você ainda mora